Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo o nome é o céu Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Ele é grande Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus 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 A Poder no Nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A Poder no Nome de Jesus A Poder no Nome de Jesus A Poder no Nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Alto preço Ele pagou Tão livremente se entregou Por nossa redenção se deu E o céu se abriu Eu creio Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar O exército surgiu Pra cadeias quebrar 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 Céu na terra, Senhor Andando na graça e favor de Deus Céu na terra Céu na terra, Senhor Venha Céu na terra Venha Está movendo Está mudando Vejo a glória Sinto o céu na terra Está movendo Está mudando Vejo a glória Sinto o céu na terra Está movendo Está mudando Vejo a glória Sinto o céu na terra Está movendo, está mudando Vejo a glória, sinto o céu na terra Está morrendo e o queimam Está mudando, vejo a glória Sinto o céu na terra, está morrendo Está mudando, vejo a glória Vejo a paz, sinto o céu na terra Vejo raios e trovões, milagres e maravilhas O som de muitas águas, é o céu na terra Vejo raios e trovões, milagres e maravilhas O som de muitas águas, é o céu na terra Venha, o céu na terra Vejo a glória A CIDADE NO BRASIL 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 te adorarei estás aqui operando milagres te adorarei te adorarei estás aqui transformando nossas vidas te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és estás aqui tocando os corações te adorarei te adorarei estás aqui curando multidões te adorarei te adorarei estás aqui restaurando os corações te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas seu Deus de milagres te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei te adorarei turaz depois você adorarei te adorarei te adorarei te adorarei dust combros Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deixa a Tua glória encher este lugar Deixa a Tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós Deixa a Tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva, o som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Da chuva, da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Deixa a Tua glória encher este lugar Deixa a Tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da Tua glória encher este lugar O som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Derrama, a chuva de amor A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva, a chuva A chuva, Senhor Ele ama sobre nós A chuva, Senhor Muitos vão orar E querem encontrar alguém Que garanta o máximo A paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover Montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em Ti Ninguém jamais Irá matar Depende só Se tu quiseres Crer O medo acabou Pois Ele agia sempre em vão A esperança em Ti Que fará aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer 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 Acreditar A esperança em Ti A esperança em Ti ص embora A esperança em Ti A esperança em Ti Para vencer Conquistado o reino em redor É só assim que chegarás Final e fim lhe faltará Ouça a voz, a voz que diz Contigo eu estarei Melhor um milagre A esperança em ti Ninguém jamais Ninguém jamais Depende só Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Se tu quiseres crer Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Se tu quiseres Basta somente crer Basta somente crer 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 Quando penso que sou fraco Tua voz me fortalece Quando a dor é bem mais forte do que eu Sinto o Teu imenso amor Invadindo a minha alma Como bálsamo suave a me curar Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho Você vem e me adestra para o impossível Fazes mudos falar Cegos podem ver o que eu morrer Não tem limites Creio em Ti Jeová No Seu nome há poder E está presente aqui Vem curar, libertar, visitar Jeová Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho Você vem e me adestra para o impossível Fazes mudos falar Cegos podem ver o Teu poder Não tem limites Creio em Ti Jeová Jeová No Seu nome há poder E está presente aqui Vem curar, libertar, visitar Jeová Eu não há poder E só Ele levou Toda a enfermidade Jovem E nossas dores Também Eu sei Eu sei E hoje P hicadura Eu sou sarado, eu sou sarado Creio em Ti, creio em Ti No Seu nome a poder, no Seu nome a poder E estás presente aqui, porém Vem me indicar, Jeová-Rafá Creio em Ti, creio em Ti No Seu nome a poder, no Seu nome a poder E estás presente aqui, porém Vem me indicar, Jeová-Rafá Creio em Ti No Seu nome a poder, no Seu nome a poder Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do Teu amor Vou mergulhar Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede E saciar a sede da minha alma Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor, frutificar O deserto da minha alma Por onde esse rio passa Tudo vai mudar Preciso do Teu perdão Vou mergulhar Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios E saciar a sede da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o rio do Senhor te levar nessa noite A uma experiência sobrenatural Deixa o rio do Senhor te levar Aleluia Peça pro Senhor Cante conosco esse pedaço Peça pra Ele, deixa o teu rio me levar Não importa pra onde Ele me leve Não importa pra onde o Senhor queira que eu vá Eu quero é ir, eu quero é ir Eu quero é ir ao teu encontro, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa Deixa o teu rio me levar Mais uma vez Quero ir mais fundo, Senhor Deixa Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Vou mergulhar Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa o teu rio me levar Há lugares que eu não conheço Há lugares que eu nunca vi Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Você não sabe o que Deus já fez por mim O milagre que eu precisava era grande Você não sabe o tamanho da promessa que eu clamei Você não sabe quantas madrugadas eu chorei Mas Ele visitou minha vida E realizou o milagre E eu profetizo que Ele vai fazer por você também Ele vai fazer por você Ah, você não sabe Quantas refeições eu deixei de fazer Porque eu jejuei Ah, você não sabe Quantas ofertas eu deixei notar Teoricamente, sem ter condição Porque o milagre que eu precisava era grande Mas hoje eu profetizo na tua vida Que o teu milagre vai ser proporcional Ao tamanho do teu Deus Você não tem ideia o que Ele fez por mim Se Ele fez por mim Deus fará por você Então profetiza sim Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver Nada vai parar o teu morrer 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 Vem curar Vem libertar Vem batizar Vem nos encher Vem nos encher Do Espírito Santo Tem coisas que só Deus pode fazer Eu estou esperando o meu milagre Porque eu sei que o impossível Só Deus pode fazer Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver o meu milagre Vai parar o Teu cobrer Eu sei que vai acontecer Porque eu não desistirei Eu sei, eu sei Que vai, vai acontecer Porque eu não desistirei Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver Eu vou viver o meu milagre Eu vou viver portas abertas Eu vou viver o impossível Eu vou viver Nada vai parar o Teu mover 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 Amém Quero adorar, vou adorar Não importa o meu momento, só importa que Ele é Deus Eu quero adorar, vou adorar Se o milagre Ele fizer, ou se não acontecer Se o mar não se abrir, vou adorar Se o vento soprar, vou adorar Se Ele me der, vou adorar Mas se Ele levar, vou adorar Eu não adoro a Ele por sinais Mas o adoro pelo que Ele é Vou adorar Vou adorar Vou adorar Antes do milagre Vou adorar Se não houver cura Vou adorar Se a porta Ele abrir Vou adorar Se permanecer fechada Vou adorar Se Ele responder Vou adorar Se nada acontecer Vou adorar Vou adorar Vou adorar Simplesmente porque Ele é Deus Simplesmente porque Ele é Deus Só o Senhor é Deus Eu quero adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Se o milagre Ele fizer Ou se não acontecer Se o mar não se abrir, vou adorar Se o vento soprar, vou adorar Se Ele me der Se Ele me der, vou adorar Mas se Ele levar, vou adorar Eu não adoro a Ele por sinais Mas adoro pelo que Ele é Vou adorar Vou adorar Vou adorar Antes do milagre Vou adorar Se não houver cura Vou adorar Se a porta Ele abrir Vou adorar Se permanecer fechada Vou adorar Se Ele responder Vou adorar Se nada acontecer Vou adorar Vou adorar Vou adorar Simplesmente porque Ele é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Vou adorar Vou adorar Antes do milagre Vou adorar Se não acontecer Vou adorar Se a porta Ele abrir Vou adorar Se permanecer fechada Vou adorar Se Ele responder Vou adorar Se nada acontecer Vou adorar Vou adorar Vou adorar Simplesmente porque Ele é Deus Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Só o Senhor é Deus Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Sobre em mim Espírito Santo Vem dos quatro cantos dessa terra Enche-me, Espírito Santo Derrama a Tua glória e poder Eu me arrependo Aos Teus pés me rendo Derrama água viva Tenho sede de Ti Eu me arrependo Aos Teus pés me rendo Derrama água viva Tenho sede de Ti Aviva em mim O Teu amor, Senhor Aviva em mim A Tua glória Salvador Aviva a Tua igreja Aviva a minha família Aviva a minha vida Aviva o Brasil Eu me arrependo Aos Teus pés me rendo Derrama água viva Eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo O Senhor Eu me arrependo Eu me arrependo Aviva a tua igreja, aviva a minha família Aviva a minha vida, aviva o Brasil Aviva a tua igreja, aviva a minha família Aviva a minha vida, aviva o Brasil Vem, 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 vem Vem, vem, vem Espírito Santo, Espírito Santo Vem, 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 vem Espírito Santo, Espírito Santo Vem sobre a tua igreja Espírito Santo, Espírito Santo Vem, 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 vem Espírito Santo, Espírito Santo Vem, vem, vem Vem sobre o Brasil Vem sobre o Brasil Espírito Santo, Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aviva a minha vida Aviva o Brasil Aviva a tua igreja, aviva a minha família Aviva a minha vida, aviva o Brasil Aviva a tua igreja, aviva o Brasil Aviva a tua igreja, aviva o Brasil Aviva o Brasil Aviva o Brasil Aviva o Brasil A Provação Bateu em minha porta, eu não suportei Procurei os meus amigos e não os achei Fiquei questionando o que aconteceu Parece que o céu ficou de bronze e a porta fechou Quando eu já não suportava toda essa dor Deus bradou do céu e assim me falou Não queira, filho, mais trazer pra perto Quem eu já soprei pra longe Não perca a sua paz só por causa do homem Tu não estás sozinho, calma Teu amigo sou eu O meu amigo é Deus Quando me desprezam, Ele me abraça Quando me sinto fraco, Ele me dá graça Quando me esqueceram, Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando, Ele me consola É a mão forte que me sustém Nessa hora Não sei o que seria se não fosse Deus Parece que o céu ficou de bronze E a porta fechou Quando eu já não suportava toda essa dor Deus bradou do céu e assim me falou Não, não, não queira, filho, mais trazer pra perto Quem eu já soprei pra longe Não perca a sua paz só por causa do homem Tu não estás sozinho, calma Teu amigo sou eu O meu amigo é Deus Quando me desprezam, Ele me abraça Quando me sinto fraco, Ele me dá graça Quando me esqueceram, Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando, Ele me consola É a mão forte que me sustém Nessa hora Não sei o que seria se não fosse Deus Deus Deus, meu refúgio e fortaleza na aflição Que sempre está cuidando do meu coração O meu socorro O meu socorro Ele me abraça Deus, meu refúgio e fortaleza Ele me abraça Ele é a mão forte que sempre me põe de fé Deus, meu refúgio e fortaleza Deus, meu refúgio e fortaleza Ele me abraça Ele me abraça Deus, meu refúgio e fortaleza 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 Meu amigo é Deus Pois quando me desprezam, Ele me abraça Quando me sinto fraco, Ele me dá graça Quando me esqueceram, Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando, Ele me consola É a mão forte que me sustém nessa hora Não sei o que seria se não fosse Deus Aleluia O Senhor Jesus disse para os seus discípulos E para nós nos dias de hoje, isso vale Eu não vos chamo mais de servos Eu vos chamo de amigo Você pode encontrar em Deus Esse amigo que não vai te abandonar Que não vai te julgar Que não vai te afastar Mas que vai te abraçar Que você possa encontrar este amigo Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Obrigado Senhor Aplauda mais forte Obrigada Jesus Obrigada Senhor Obrigada Senhor Tu és maravilhoso Aleluia 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 Glória a Deus Sobre o vale de ossos secos Espírito de Deus Pela fé eu posso ouvir a glória Encher este lugar Da fraqueza Um forte exército Levantar Profetiza Ó filho do homem Vem dos quatro ventos Ó Espírito de Deus E assopra Sobre esse vale O ruído O rebuliço Eu já posso ouvir Sobre o vento de Deus Sobre Preciso de Ti Sobre Sobre Poderoso Onisciente Onipresente Emmanuel Santo e Consolador Espírito de Deus Espírito de Deus Vem encher Montalecer Vem curar Vem sobrar Terra na Vem visitar Perto de Deus Sobre Aleluia Profetiza Ó filho do homem Vem dos quatro ventos Ó Espírito de Deus E assopra Sobre esse vale O ruído E o rebuliço Eu já posso ouvir Sopra Vem do de Deus Preciso de Ti Sopra Vem do de Deus Poderoso Poderoso Vem sobrar Vem sobrar Espírito de Deus Vem sobrar Vem sobrar Vem do de Deus Sopra Preciso de Ti Sopra Vem sobrar Vem sobrar Vem do de Deus Vem do de Deus Pela manhã Pela manhã Me levantem Olhei pro céu E me alegrei Agradeci Agradeci E aos Teus pés Chorei Pois Seu amor Me constrangeu E me tornou Pra sempre teu Meu coração Só quer mais de Ti E a cada dia Menos De mim Eu não saberia Viver longe De Ti Te adorar É o que sou E a Ti declaro Em alto e bom som Tu és o Deus Luz da minha salvação Luz da minha escuridão Estrela da manhã O mesmo ontem, hoje e sempre Nada muda o Seu amor Serei pra sempre teu Senhor Minha alma canta assim Tudo o que eu preciso Está em Ti Aleluia! Coração Só quer mais de Ti E a cada dia Menos De mim Eu não saberia Viver longe De Ti Te adorar É o que sou E a Ti declaro Em alto e bom som Tu és o Deus Tu és o Deus Da minha salvação Luz da minha escuridão Estrela da manhã O mesmo ontem, hoje e sempre Serei pra sempre teu Senhor Minha alma canta assim Tudo o que eu preciso Está em Ti Tua presença é real Me encontra mesmo em meio ao caos E nada mais me atrai Só em Ti encontro a minha paz Tu és o Deus da minha salvação E nada mais me atrai Só em Ti encontro a minha paz Tu és o Deus da minha salvação Luz da minha escuridão Luz da minha escuridão Estrela da manhã O mesmo ontem, hoje e sempre O mesmo ontem, hoje e sempre Estrela da manhã Serei pra sempre teu Senhor Minha alma canta assim Tudo o que eu preciso Está em Ti Tudo o que eu preciso está em Ti Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou Tu és tudo para mim Senhor Tudo o que eu preciso Está em Ti Está em Ti Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Está em Ti Está em Ti Aleluia Aleluia, Jesus Glória ao Teu nome, Senhor Aleluia 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 Sei que és real e vives em mim Quero ouvir anjos cantar em uma só voz Aleluia, Santo, Santo, Poderoso O grande eu sou, que é digno Não há outro poderoso O grande eu sou O grande eu sou Quero estar perto de ti Quero estar perto de ti O mundo amar Sem ele ficar O herócio seco Confida outra vez Em uma só voz Cantando Aleluia, Santo, Santo, Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro poderoso O grande eu sou O grande eu sou Montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios fugirão Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus Ao ouvir de que Jesus É o rei dos reis O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Eu sou Só o Senhor Eu sou o grande é o sol 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 Em Efésios 1, o fim te diz Que Jesus está à direita de Deus E que Ele está acima de todo poder De toda potestade, de todo domínio E todas as coisas estão debaixo Dos seus pés Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Aleluia Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro A Ti seja todo louvor, Senhor Seja o louvor Seja a honra Te honramos aqui hoje, Pai Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja por Ti Tu és poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja por Ti Ao que está sentado No trono No trono E Ele está aqui E ao Cordeiro Seja o amor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Toda honra Toda honra Toda honra Toda glória Toda glória a Ti, Jesus Pelos séculos Dos séculos Poderoso Deus Poderoso, poderoso Deus Tu és poderoso, poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso, poderoso Deus Tu és poderoso, Senhor Poderoso, poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Como a coça suspira pelas águas Minha alma anseia por Ti Como a coça suspira pelas águas Minha alma anseia por Ti Senhor, Tu és tudo pra nós Como a coça suspira pelas águas Minha alma anseia Eu preciso de Ti Eu não vivo sem Ti Como a coça suspira pelas águas Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Minha alma anseia por Ti Só por Ti, Senhor Minha alma anseia por Ti Só por Ti, Senhor Minha alma anseia por Ti 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 Aleluia Para acontecer milagre Vou me consagrar Viver a minha vida Em santidade Meu Senhor Eu quero Te tocar Como aquela mulher Te tocou Eu vou ver A minha história mudar Vou viver Tuas promessas Eu vou Te peço um milagre Te peço minha cura Te entrego a minha casa A minha família é Tua Te peço um milagre Te peço a minha cura Te entrego a minha casa Te entrego a minha casa A minha família é Tua A minha família é Tua Vou me consagrar Vou me consagrar Viver a minha vida Viver a minha vida Em santidade Meu Senhor Eu quero Te tocar Eu quero te tocar Como aquela mulher Como aquela mulher Te tocou Eu vou ver A minha história mudar Vou viver Tuas promessas Eu vou Eu vou Te peço um milagre Te peço um milagre Te peço a minha cura Te entrego a minha casa Te entrego a minha casa A minha família é Tua Eu sei que a multidão Não poderá me impedir Nem mesmo a situação Vai me fazer desistir Eu sei que a multidão Não poderá me impedir Nem mesmo a situação Vai me fazer desistir Eu não vou tocar apenas Nas Tuas vestes Hoje eu vou tocar Hoje eu vou tocar Na Tua glória Te peço um milagre Te peço minha cura Te entrego a minha casa Te peço um milagre 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 A minha família é Tua Basta eu Te tocar Para acontecer milagre Sabemos quem Tu és Deus de milagres Infinito é o Teu poder E tudo o que fizeste no passado Farás outra vez Nem correntes, montes ou barreiras Te impedirão Pois tens todo o poder Mortos vivem E os que estão perdidos Serão restaurados Tens todo o poder Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Com fé cantamos A morte foi vencida Tu é a vitória Deus do avivamento Vitorioso és Estás no trono Pra sempre reinarás E eu não temerei Pois já me insisti Só em Ti confiarei Nem correntes, montes ou barreiras Te impedirão Te impedirão Pois tens todo o poder Mortos vivem Mortos vivem E os que estão perdidos E os que estão perdidos Serão restaurados Serão restaurados Tens todo o poder Na escuridão Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Deus do avivamento Com fé cantamos Vem sobre esta cidade Vem sobre esta cidade Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem quebrar fortalezas Ouço correntes ao chão Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem, desperta teu povo Vem sobre esta cidade Vem sobre esta cidade Deus do avivamento Vem mover Vem mover Vem com correntes ao chão Vem com correntes ao chão Vem mover Vem mover Vem mover Na escuridão Faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar Deus do avivamento Com fé cantamos, a morte foi vencida Tu é a vitória, Deus do avivamento Oh, Deus do avivamento Oh, Deus do avivamento Na escuridão faz Tua luz brilhar Faz Tua luz brilhar, Deus do avivamento Com fé cantamos, a morte foi vencida Tu é a vitória, Deus do avivamento Oh, Deus do avivamento Oh, Deus do avivamento Faz Tua luz brilhar, Deus do avivamento Com fé cantamos, a morte foi vencida Tu é a vitória, Deus do avivamento Deus do avivamento Deus do avivamento Que guardas Tuas promessas Que cumpres Tua palavra E guias meu destino Deus de pactos Confio em Tuas promessas Descanso em Tua palavra Por Tua graça Por Tua graça estou aqui Deus do avivamento Deus do avivamento Deus do avivamento Por Tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de Tua glória, posso estar junto a Ti. Ao ver Tua santidade, estou maravilhado ante Ti. E Teu amor, nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de partos, que guardas Tuas promessas, que cumpres Tua palavra e guias meu destino. Deus de partos, confio em Tuas promessas. Descanso em Tua palavra, por Tua graça estou aqui. Tenho redenção pelo sangue derramado no altar por mim. A graça e o perdão são frutos de viver em comunhão e adoração. Deus de partos, que guardas Tuas promessas, que cumpres Tua palavra e guias meu destino. Deus de partos, confio em Tuas promessas. Descanso em Tua palavra, por Tua graça estou aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Deus de partos, que guardas Tuas promessas, que cumpres Tua palavra e guias meu destino. Deus de partos, que guardas Tuas promessas. Deus de partos, confio em Tuas promessas. Descanso em Tua palavra, por Tua graça estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Deus de partos, confio em Tuas promessas. Deus de partos, confio em Tuas promessas. Jesus de partos, confio em Tuas promessas. Soraya Moraes O nome de Jesus levanta os mortos O nome de Jesus sara os feridos Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito, é o nome de Jesus A palavra de Deus declara debaixo dos céus Não há outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Nesta noite, engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo O único nome que pode salvar O único nome que ressuscita os mortos O único nome que pode libertar O nome mais poderoso do universo O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos O nome de Jesus é o nome mais doce O nome mais lindo O nome sublime é o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos Ele levanta o nome O nome de Jesus Sara os feridos O nome mais santo, santo, santo Nome mais puro Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus Nome mais santo, santo, santo Nome mais puro Nome suplir Nome bendito Meu nome maisouve Nome maisabo Meu nome é Jesus Meu nome é Jesus Jesus Glória ao teu nome Senhor Glória a ti Jesus Glória ao teu nome Senhor Sobre todo o nome As nações se prostram porque Tu és Deus Homens também se prostram porque Tu és Rei Não vou esperar pra Te adorar Rei da glória, enche-me Só quero estar com Você Só quero estar com Você Rei da glória, enche-me Só quero estar com Você Só quero estar com Você As nações se prostram porque Tu és Deus Homens também se prostram porque Tu és Deus Não vou esperar pra Te adorar Eu Te louvarei em vitória Rei da glória, enche-me Só quero estar com Você Só quero estar com Você Rei da glória, enche-me Só quero estar com Você Só quero estar com Você Cantarei aleluia até você voltar Cantarei aleluia Cantarei aleluia até você voltar Cantarei aleluia Cantarei aleluia até você voltar Cantarei aleluia até você voltar Cantarei, aleluia, cantarei com os anjos Cantarei, aleluia, cantarei, aleluia Pois foi pra isso que eu nasci Cantarei em tua presença Cantarei em tua presença Cantarei em tua presença Rei da glória Rei da glória Só quero estar com você Só quero estar com você Rei da glória Rei da glória Rei de mim Só quero estar com você Só quero estar com você Jesus Rei da glória Enche-me Só quero estar com você Só quero estar com você Só quero estar com você Rei da glória Enche-me Só quero estar com você Só quero estar com você Jesus Só quero, só quero 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 Estar com você Estar com você Só quero, só quero 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 Está com você Venha agora Venha, venha, venha Só quem está com você Só quem está com você Pois o Senhor é o Rei da glória Venha agora Venha, venha Só quem está com você 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 Até você voltar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor Jesus Rei da glória Glória a Deus 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 Stanford Glória a Deus Vive Glória a Deus Único Saint ж S quand wat по Confio na promessa Esperarei em Ti Esperarei em Ti Aproveito a vontade Confio na promessa Esperarei em Ti Esperarei em Ti Eu vou, eu vou, eu vou Deus cada passo ordenou Só Ele é o autor Nada sabemos do amor Só dEle é o futuro Que os sonamentos se desfazem Diante da Sua verdade Perfeita a verdade Esperarei em Ti Esperarei em Ti Aproveito a bondade Confio na promessa Esperarei em Ti Aproveito a bondade Confio na promessa Esperarei em Ti Esperarei em Ti Oh 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 Espere no Senhor, Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Espere no Senhor, Espere no Senhor Espere em Ti, Espere em Ti Provei Tua bondade, confio na promessa Espere em Ti, Espere em Ti Provei Tua bondade, confio na promessa Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor, Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Oh, 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 oh Voarão como águias Voarão como águias Os que esperam o Senhor Novas forças ganharão Com suas asas subirão Como águias voarão Andarão sem cansar Correrão sem parar Basta nele esperar Basta nele esperar Os que esperam o Senhor Novas forças ganharão Com suas asas subirão Como águias voarão Andarão sem cansar Correrão sem parar Basta nele esperar Basta nele esperar Espera mais um pouco Basta nele esperar Espere no Senhor Basta nele esperar Esperarei em Ti Esperarei em Ti Proveito a bondade Confio na promessa Esperarei em Ti Esperarei em Ti Esperarei em Ti Proveito a bondade Confio na promessa Esperarei em Ti Esperarei em Ti Eu esperarei em Ti Sim, Jesus Quanto eu espero no Senhor Eu adoro Sim Quanto eu espero no Senhor Eu adoro Eu acredito nEle Quanto eu espero no Senhor Eu agradeço Eu creio Quanto eu espero no Senhor Não é sobre esperar É sobre como esperar É sobre como esperar Espere no Senhor Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor Espere no Senhor Chega, chega, chega Ele renovará Suas forças Suas forças Espere no Senhor Espere no Senhor Se Ele renovará Suas forças Suas forças Espere no Senhor Espere no Senhor Ele renovará Suas forças Espere no Senhor Oh, só quem espera no Senhor Levante as suas mãos E faça barulho Diga a Deus Eu acredito Diga a Deus Eu continuo acreditando Apesar das circunstâncias Apesar das lutas Apesar de tudo Continuamos aqui Continuamos aqui esperando Oh Nós acreditamos Jesus Sim Oh Oh Glória a Deus Oh 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 Obrigado.